Nós vamos conferir agora um novo recorte da pesquisa Genial Quest, desta vez sobre a percepção dos brasileiros em relação às críticas do presidente Lula à política de juros do Banco Central. Os que concordam com o posicionamento do presidente são 66%, ou seja, dois terços dos entrevistados. Não concordam, 23%, mais ou menos um quarto dos entrevistados e não souberam ou não responderam, 11%. A gente lembra que o presidente Lula retomou uma série de críticas ao Banco Central e a condução de Roberto Campos Neto à frente da autarquia há cerca de um mês, mas depois de uma reação bastante forte e negativa do mercado financeiro, inclusive na alta da cotação do dólar frente ao real, o presidente Lula passou a evitar o assunto. A pesquisa Genial Quest também avaliou o trabalho de Roberto Campos Neto, ou pelo menos a percepção das pessoas em relação ao presidente do Banco Central. 53% dos brasileiros concordam que Campos Neto tende a usar critérios técnicos na condução da autarquia. Já os que não concordam estão em 28%, também mais ou menos um quarto dos entrevistados. Aqueles que não sabem ou não responderam, quase um quinto, 19%. Do grupo que concorda que Campos Neto utiliza critérios técnicos na administração, 44% votaram no presidente Lula e 70% votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, entre os que votaram em Jair Bolsonaro, 70% consideram critérios técnicos. E entre os eleitores de Lula, 44% consideram haver critérios técnicos. Dentre esses eleitores do atual presidente da República, 35% não concordam que a atuação de Campos Neto tem sido técnica, seguido de 17% dos que votaram em Jair Bolsonaro.